Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Diretora da Operação Aifaesa Gabriel da Costa Ateten, equipa Aifaesa continua em informação que o Siloza refere na possibilidade de destruição para o Fosnebeat, também o Izenico no Fó Impacto para a Emanha Saudia. Foi, quando a equipa se abafou, a equipa se abafou, agora em segunda-feira a equipa se tumbou para o Fosnebeat, para identificar o produto que se abafou, mas há tempo que se abafou a destruição para o produto que se abafou. Nuneemos, assistente gestora Loza Creative Furac, Yata Jaka declara, pronto coopera a Aifaesa onde foi informação no entrega produto ato onde destrói e até empobada. Yata Jaka explica, foi o Siracné Atamba Caron Balunaclés, no Balunconata Siben, vai ingira a Loura e Rússia, Índia, mais Timor-Leste. Eu tenho acordo com a Loura e Rússia, é a quarta-feira agora, eu me entregue dados, quando eu me falo para o Fosnebeat, depois depois eu me calei asuransi, eu me entregue a Loura e Rússia com a Loura e Rússia com a Loura e Rússia com a Loura e Rússia. Ada não colaporte a enviada dos dados para o Fosnebeb. Depois eu me interromo, ao Fosnebe ter concordado. E agora, o que eu vou fazer é que eu vou fazer isso.